Fala aí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Cadu E eu tô aqui pra vocês trazendo mais um vídeo da série Jogos de Android Dessa vez, trazendo um jogo aqui bem conhecido por vocês Eu aposto que é o Jetpack Joyride Ou como eu gostava de chamar o jogo da... da mochila jato Vamos lá, toque na tela pra iniciar Por que não? Aí vai lá, é um... é um troll, né? Vai aqui, né? Aí tipo, surge aqui aquele jump scare loucão, mas não é não Bom, a mecânica do jogo é bem simples Pra quem não conhece esse jogo aqui, é simples É um cara que ele tava entediado da vida Decidiu invadir um laboratório secreto e pegou essa Jetpack de minigun E agora ele consegue voar e atirar nos outros ao mesmo tempo E eu fico imaginando uma dessa daqui, o Strike, que é fazendo GTA V E tem até o bichinho do Android ali, ó, que da hora Ó, que zoeirinho Ah é, pessoal, e também tem um convidado especial aqui Que eu não chamei ele porque eu acho que ele não é tão importante assim É mais importante anunciar o jogo Que é o Ninja da Água É o Ninja da Água, que ele tá aqui, mas ele não tá respondendo Mas ele tá ouvindo o que eu tô falando É por isso que eu não tava aqui, mano Eu te respondi, a caveira me pegou, mano Pra quem não entender vai ter que assistir a série De vídeo, ah, vai ter que assistir a série do Hide and Seek pra entender essa referência Eu acho que é raro, vou pegar mais uma série Ah, ok Essa musiquinha é muito top Ok, explodiu o teletransportador Ah, não, 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 não Eu não vou nem usar isso aí Porque, não, 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 não Eu morri do jeito mais tosco possível Ah, legal Coletei cinco desse Agora eu sou o graduado Bora passar pro próximo nível Habilidoso Bom, galera, já tô aqui no nível 7 Porque eu acho que logicamente Eu baixei esse jogo que eu joguei Porque eu gosto muito desse jogo E bora continuar lá Percou um total de 750 metros na moto Ainda não peguei Mude a gravidade 30 vezes em uma única corrida Caraca, isso é fácil Ganha um prêmio no giro final cinco vezes Cinco vezes restante Ah, ok Beleza, vamos jogar de novo Olha essa foto aqui, que linda Rap snap Pega aqui Uou Uhuu Uhuu Aê, pequeno furacão Esse aqui é o meu favorito Bom, galera, esse vídeo aqui vai ser bem curto É só pra vocês verem mesmo E ter uma ideia pra quem não conhece esse jogo E a mecânica dele é simples Você pega E pula Tem que desviar dos obstáculos É aquele clássico Consigo o máximo A pontuação máxima que você conseguir Ok, isso que eu falei não fez o menor sentido Consigo a pontuação máxima que você conseguir Máxima Isso que eu falei não fez o menor sentido Conseguir a máxima pontuação máxima que você conseguir Do jeito máximo Muito bom Na loucura máxima Exatamente E assim vai que você consegue o prêmio máximo Ok, chega Demência Bom, galera Vocês que estiverem se perguntando Cadê o Max Do tipo Normal ser difícil não é normal Exatamente Ô galera Vocês que estiverem se perguntando Cadê o Max Porque ele sumiu aqui do canal Pois é, eu queria falar, né Mas alguém fica me interrompendo Nem sei quem é Pois é, mano Então Vocês que estão se perguntando aí Cadê o Max Que ele sumiu aqui do Do canal Tem uma simples explicação O O celular dele decidiu bugar E não quer mais gravar com o negócio Fica travando demais Aí por isso ele meio que sumiu aqui do canal Mas Eu acho que ele ainda pode aparecer A participação especial Se for comigo gravando Eu só não sei agora como eu vou gravar com ele Talvez do mesmo jeito que eu gravo com o Max Mas beleza Eita Passa aqui Ai Deu uma travada loucando aqui Opa Quatro fichas já Beleza Moeda 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 Ah não Eita Ok, né Consegui perder De jeito ridículo Peguei Eita E aí desceu o negócio da segunda vida Boa Faleceu Faleceu Mas pelo menos eu quase bati meu recorde Ah droga Droga Uuuu 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 Esplosão atômica Olha só E caiu E ele não se machuca É uma explosão atômica Mas ele não se machuca Tá Uh Por um hein É Ok Vamos lá na toca Vamos comprar alguma coisa Agora aparece Eu tenho 5 mil Não dá pra eu comprar nada Maravilha Turbo Não, eu não quero turbo Turbo e nada pra mim é a mesma coisa Beleza, vamos ver aqui Independente de nerd Não Tênis barrier Entendi a referência Eu não tenho dinheiro Também não queria mesmo Não queria mesmo Boa Então É fazer o que né Obrigado que não assistiu até aqui Valeu Se gostou do vídeo Sei que esse vídeo foi mais curtinho Mas é que esse jogo aqui não tem muito o que mostrar Não tem muita diferença É tudo a mesma coisa As partidas Bom, mas valeu Se você gostou Dê o like Favorito Se você não gostou Comenta aí o porquê Que eu tento melhorar E valeu Falou Tchau 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 Tchau